É um prazer estar à frente da Secretaria de Cultura Esporte Prazer, onde a gente está desenvolvendo um trabalho para melhorar o esporte local. Estamos andando na sétima rodada de campeonato veterano do SOSITE. Estamos na sétima rodada e o prefeito Paulo da Leonardo sempre apoiando o esporte da nossa cidade. Isso é muito bom, a gente agradece de coração, a comunidade fica feliz, sociedade em geral, carinhanha, sempre buscando o melhor no esporte. E agora é a primeira vez que a Prefeitura está contribuindo, participando e para dar essa festa maravilhosa para vocês do Motocross aqui no Pontal, mais uma vez. Acabamos de oferecer a obrigada mais uma vez, com a força do Caribe, muito bem, sabemos que é inclusive a realização de eventos deste nível que recebe hoje recorde de pilotos, um público da presente, que está a fim de torcer e nós com toda a certeza que estamos aqui nos próximos anos. Obrigado, carinhanha, obrigado a prefeitura municipal e a todos os dois secretários. Tchau! 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 Legendas por TIAGO ANDERSON